O bolinho de frango caipira é uma receita tradicional no interior de São Paulo. Por ser frango criado livre, na roça, todos dizem que ele tem um sabor especial. Você vai aprender a fazer a estiguaria com uma agricultora de São Miguel Arcanjo. Então, lápis e papel na mão para anotar a receita. A lua ainda ilumina o céu quando Dona Maria Angélica acorda para preparar o café da família. No coador de pano, um café fresquinho vai ajudar a manter o corpo aquecido nas manhãs frias e despertar para o trabalho no campo. Porque lá fora, o sol começa a brilhar e o galo já canta no quintal. Aqui na casa da família Ruivo, na zona rural de São Miguel Arcanjo, o café da manhã sai bem cedinho porque eles são produtores rurais e precisam cuidar da lavoura. Então, além do pão francês com a margarina, o leite tirado na hora, tem esse bolinho aqui. Um bolinho de milho com frango. É muito bom? É bom. Por que que come essa fritura logo cedo por aqui? Aqui o serviço da roça é serviço pesado, né? Então, gasta bastante energia, então tem que reforçar bem. Prefere do que o pão francês? É melhor que o pão francês. O bolinho de frango é tradicional na região sudoeste do estado de São Paulo e Dona Maria Angélica vai ensinar a fazer essa delícia regional. O principal ingrediente da receita está no terreiro da casa dela. Essa é uma receita muito simples preparada em toda a região, mas há alguns segredinhos para os bolinhos mais saborosos. E um deles está aqui na panela. O frango caipira é preparado com um tempero de alho e sal, cozido com a pele e com a gordura. E tem um toque final. É a alfavaca. Daí depois que eu cozinhar o frango desse tira, ele só aproveita o cargo dele. Depois que ele ferve junto, até agora, né? Põe a água. O frango fica aí por quanto tempo? Acho que isso aqui é uns 20 minutos, né? Que é novinho ainda. Enquanto o frango cozinha, Dona Maria começa a preparar a massa. Anote os ingredientes da receita. Um quilo de farinha de milho em flocos. Um quilo de batata cozida e amassada. Cinco colheres de sopa de polvilho azedo. Um maço de cheiro verde. Dois tabletes de caldo de galinha. E dois litros de caldo do cozimento do frango. Para o recheio, um frango caipira de um quilo e meio. Alho e sal a gosto. Uma colher de sopa de banha de porco. E uma colher de sopa de extrato de tomate. Então, primeiro põe a farinha, um quilo de farinha. Daí, ela é farinha grossa. Pega e esfrega ela na mão para fazer um pozinho dela. Agora vai o polvilho, cinco colheres. O polvilho azedo é usado para dar liga à massa e não deixar que os bolinhos abram na hora de fritar. Umideça a mistura com a água. Coloque a batata amassada, depois misture bem. Acrescente os dois tabletes de caldo de galinha esmigalhados. Depois, salpique o cheiro verde. Por último, o ponto e o sabor da massa são dados pelo molho fervendo do caldo do frango. Qual que é o ponto ideal? Desgrudou do fundo, tá pronto. Não saiu mais nada no fundo, que nem tá aqui. Não tá grudando mais nada aí. O outro segredo dessa receita caipira está no momento de refogar o frango. A banha de porco frita o alho e dá um sabor especial. E para dar cor, dona Maria Angélica coloca o extrato de tomate. O ingrediente pode ser substituído por coloral. Depois, basta enrolar os bolinhos e caprichar no recheio. É quase igual, só com a coxinha, daí ela fica diferente, né? Aí tem que amassar o torzinho. Enrolar o bichinho na mão. Frite os bolinhos em óleo quente até ficarem dourados. E o diferencial é, na verdade, o gostinho do frango caipira, tanto na massa quanto no recheio. Isso. Tem no frango caipira, para se aproveitar o caldo, e para o recheio, a carne dele, né? Que é o melhor que tem é o frango caipira. Não tem. Pelo menos por aqui é.